Boa, boa, boa! O Chroma tá indo de arrasta? Deixa eu ver. É, ele deu uma andada. Não é que eu troquei de monitor e agora minha webcam fica mais baixa. Aí tá meio esquisito mesmo. Não acredito que ele sobreviveu. Simplesmente inacreditável ele ter sobrevivido isso aí. Não era pra ele ter sobrevivido. Ah, agora vamos tomar um calor. Meu Deus gente, acorda! Impressionante. Parece criança, mas se distrai com qualquer coisa. Passar uma borboleta do teu lado e você deixa o Django morrer. Porque você não tá vendo a jogada, né? Tá comendo mosca. O pau já quebrou e você dormiu. Impressionante, maluco. Meu Deus do céu. O cara veio correndo do bote até o Midi atirando em mim. Ah, Jesus Cristo. É, dá que ao Midi, Lamside. Ah, isso aqui é bronze, família. Isso aqui só pode ser bronze. Não é possível. Eu vou deixar a resolução mais ampla. Você quer dizer diminuir o zoom? Não. Não tem como mudar o zoom do jogo. Tem alguns heróis que tem habilidades que fazem isso, mas não é nada que você possa alterar. O que é que você quer fazer? O que é que a minha ult? O que é que a minha ult? Meu Deus do céu, cara. Eu não acredito. Eu não entendi. Eu sei lá. Eu não entendi porque que a ult não foi. Fiquei muito de xeréco, né? é entendido e os dragões overlord e tirano surgiram a proteção das torres caiu juntem-se liberadas e comigo não é 10 minutos ainda amigo alvo é esse Juntem-se Juntem-se e o bug é e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e muito bem E agora vou eu perder toda a minha jungle, por quê? Porque meu time quis contestar. Não, quis contestar não, eles quiseram fazer o objetivo no debuff. O que aconteceu? Pámba, pámba, pámba. Eu vi que eles iam fechar o leu, eu já vim subindo, pra deixar ele pra morrer, não sou desse tipo. Juntem-se. Entendi. Juntem-se. Sua equipe destruiu uma torre. Entendi. Em vida você não tem cara, meu Deus do céu. Sua equipe destruiu uma torre. Será que era pra mim? Acho que era, hein? Juntem-se. 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 Nossa, isso aí pega. é uma habilidade descarregando e o e o e o e o e o e o cara daquela aí tá sendo uma mão na roda gosto muito nada como uma pessoa inteligente com herói bom né tá vendo aí que eu tô querendo ganhar tá me ajudando gostou lorena tá bonita mesmo vai passar por aqui e aí apareceu todo mundo ali cara e vale a pena comprar as skins Ana as skins são unicamente estéticas então é uma decisão pessoal né deus do céu chega a ser engraçado mas é trabalhar com chinês é isso aí e cinco anos que vai estar aí produzindo conteúdo de graça ainda igual eu sei se eu né e aí é que tá precisa loucura para você às vezes a outra pessoa é baluda de dinheiro e tá podendo por isso que eu disse itens estéticos né são unicamente juntem-se unicamente de agosto do player entendido a pra mim é um absurdo talvez para o outro cara não é ele tá lavando dinheiro me fechei chapéu agora vou meter um broquelas aqui do nada eu É, porque tipo assim, eu não tenho né, vou eu pagar 400 reais na skin, uô, mas a pessoa tá com grana, gostou da skin quer comprar, o dinheiro é dela, eu não vou te dizer o que fazer com o teu dinheiro, tá? Eu não tenho, isso aí não é da minha cultura, cada um que gerencia a sua grana, eu não tenho nada a ver com isso, bora família, vamos se dividir aí, isso, vamos trocar lá T2 por T3, coisa boa Trocamos T2 por T3, tá ótimo pra mim E esse joio aqui Cabo Ah, que coisa boa, ihuuu, segura o Satoru Gojo Tá, essa partida me divertiu um pouco Não gostei porque eu não consegui terminar meu broquealas, mas tudo bem Não, não é? E aí E aí E aí E aí Muita bola, muita bola Muita bola, muita bola Tchau, tchau.